olá eu sou o Luciano Leite com mais um vídeo aqui para você aonde eu vou mostrar o antes e o depois aqui da montagem dos móveis planejados no quarto aqui dos guris aqui é um quarto com dois metros e sessenta e cinco por dois e quarenta só começou a trazer aí os móveis eu fiz uma tomada aqui onde vai ser a mesa do computador aqui passa a tubulação do ar eu tô terminando de fazer aqui a sola da tubulação aqui vai ficar um roupeiro pequeno vai vir uma madeira em toda essa parede aqui vai ficar um beliche aqui vai ser mais um roupeiro até aqui mais ou menos e eu vou mostrar agora todos os detalhes para você bom cheguei agora meio-dia em casa para almoçar o pessoal trouxe mais uns mais uma MDFs aí da montagem já trouxe o material e agora a primeira da tarde eles vão começar a montar já deixei prontinho aqui a tubulação do ar e da sala onde vai ficar escondido aqui atrás do armário e atrás da parede e nós vamos usar aqui três cores onde aqui nós temos um carvalho temos o areia também e vai vir mais uma cor cinza aqui a fitinha de LED aqui aqui a parte do roupeiro que vai ficar naquela ponta aqui a parte interna do guarda-roupa onde vai ficar nessa outra parte chegando em casa aí são quase 20 horas da noite o pessoal fez aqui e já botando já tá colocando a caixaria aí já instalou uma caixaria e aqui a outra do roupeiro arrancou o atente da porta e vai trazer para arrumar depois aqui a tubulação do ar passando por trás desse desse roupeirinho aqui ó onde ele vai sair lá atrás aqui vai uma madeira aqui para esconder esse vão e eles vão colocar aqui uma uma madeira um revestimento em toda essa parede aqui escondendo essa tubulação aqui 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 ainda vai um beliche o pessoal deixou o material aqui amanhã vai fazer mais um pouco aqui os fitas LED nas fontes e amanhã eu mostro mais um pouco de como tá ficando e vamos ver como é que ficou aqui o pessoal já começou a montar as repartições interna aqui do roupeiro aqui a mesinha de estudos já tá em fase final só que aqui aconteceu até um acidente vão ter que desmontar aqui de novo retirar essa madeira aqui trocar ela bom aqui o pessoal acabou de sair eles terminaram aqui de montar o elixe primeira parte tem a segunda aonde eles vão montar aqui cobrir essa parede aqui com o MDF já já quando eles terminarem eu vou mostrar o resto para vocês tudo concluído e vamos ver como ficou depois aqui de pronto um quarto aqui de 2,80 por aproximadamente 3 aqui foi feito um roupeiro com quatro portas dois puxadores aqui embutidos aqui embutidos é só o acabamento perfeito aqui nós temos um LED na mesa aqui de estudos olha só aqui a gente consegue desligar e ligar novamente nós colocamos a tomada aqui com três lugares aqui onde passa a tubulação do ar da sala mais um roupeiro aqui com um armário né olha só o detalhe na cama aqui foi feito vazado escada aqui para subir olha só a perfeição do acabamento toda revestida como mostrei ali onde escondendo o cano do ar revestida aqui embaixo aqui uma tomada aqui para carregar o celular aqui uma tomada aqui para carregar o celular e desligar o LED muito bem feito pelo pessoal da BeCasa aqui de Prudente aqui na parte de baixo olha só revestido com LED também e a mesma situação aqui apaga a luz e aqui o LED e nós temos mais uma cama aqui é só puxar muito bem feita acabamento toque muito bom acabamento perfeito bem aqui a gente gastou dez mil e trezentos reais mas ficou do jeito que a gente quis superou nossas expectativas e minha esposa aqui amou o serviço eu vou deixar o telefone da empresa na descrição do vídeo pessoal do prudente e região pode estar ligando beleza até a próxima até a próxima até a próxima até a próxima